Lugar Comum Sou mais um Tão só na vida Sem par Nenhum Sou mais um Na avenida Posso encontrar A cidade A olhar Os lugares E viver Sem Verdades Mas o amor Que me mata É real Na rua Direita Assim na marginal Viaja só Só no meu lugar 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 Comum Sou mais um Tão só na vida Sem par Nenhum Sou mais um Na avenida Na avenida Posso encontrar Posso encontrar A cidade Uma Olhar Os lugares E viver E viver Sem Verdades Mas o amor Que me mata É real Na rua direita Assim na marginal Viajo Viajo só 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 no meu lugar Que me mata 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 Que me mata